Você pode criar qualquer página, estou dizendo aqui um exemplo gratuito para você fazer agora, rapidinho, tá? E aí, esse aqui é o primeiro ponto de acesso, deixa eu até marcar aqui para a gente ficar mais claro, tá? Esse aqui, a pessoa vai acessar essa sua página e vai preencher o formulário, ou não, perdão, mas aqui embaixo já tem o quê? Um banner para ela clicar, muito provavelmente, e olha que interessante, esse banner aqui, eu simplesmente coloquei o endereço de um subdomínio que eu criei para teste, cadastrofácil.ganhardinheiroagora.com Então, se a pessoa, eu direciono o tráfego do Google AdWords para essa página que não tem nada a ver com o meu subdomínio, tá? E por acaso, a pessoa vai clicar aqui e vai cair aonde? Vai cair no seu subdomínio, no caso, que você vai modificar, olha aí, no seu subdomínio. Fantástico, não? Ok? Bom, e agora a gente vai aprender, essa página já está toda montada, você pode colocar o que você quiser, mudar o texto, fazer o que você quiser, fazer outra coisa na página, enfim, isso é uma sugestão, tá? E aqui, você vai ter um, vamos dizer assim, um mini autoresponder automático através desse formulário aqui. Ah, Fernando, como que eu crio esse formulário aqui? Tudo mais. Simples, você vem aqui no endereço que eu vou te passar, que é o www.linkws.com Deixa eu copiar aqui, colocar no bloco de notas, esse endereço, www.linkws.com, ok? E você pode ter um formulário como esse gratuitamente, tá? Você clica aqui em, deixa eu ver, aqui em Link Community, onde eu estou clicando, e você se cadastra normalmente. Você clica aqui para conhecer os recursos disponíveis, não, perdão, você clica aqui, veja como é fácil ter no seu site. E você clica em cadastre-se. Pronto. E você preenche os dados para você se cadastrar. Então, eu vou acessar agora na minha conta, que eu já estou cadastrado. Bom, o que acontece? Dentro da sua conta, como que você faz para criar um formulário? É simples, você vem aqui em Link Community e clica em Gerenciar Licenças. A sua licença é gratuita, tá? E aí, perdão, voltando, você vai clicar em Link Community, aqui, em cima de Gerenciar Licença. Solução completa para o formulário. Lembrando que a gente está ao vivo. Pronto, olha só que legal. Aqui ele já vai entrar diretamente na página, para você colocar o endereço onde o formulário vai estar hospedado. Então, no nosso caso, o endereço é qual? É www.renda2010.xpg.com.br. Esse é o endereço. Vou conferir aqui. Renda Hoje 10. Está vendo? Estava errado. Renda Hoje 10. www.renda2010.xpg.com.br. E aqui você coloca a identificação do formulário. Quer dizer, formulário, site, renda hoje 10. Então, é só para você ter o controle. Tá? Aí você clica em Confirmar. Olha que legal. Pronto, já está disponível. E você vai clicar em Alterar Configurações. Ok. O endereço é esse. Esse aqui é um campo que você pode deixar em branco, até para ficar mais fácil. Esse aqui é um endereço de agradecimento. Assim que a pessoa preenche o formulário, você pode deixar ele em branco para ficar até mais fácil. Se você quiser, você coloca uma parte de agradecimento. Tá? Clique em Avançar. Você coloca um e-mail aqui, que é o e-mail onde vai ser enviado os dados da pessoa. Então, nesse nosso caso aqui, tá? Deixa eu acessar o site. Nesse nosso caso, a pessoa preenche o nome e o e-mail e coloca uma mensagem. Você vai receber esses dados aqui no seu e-mail. Então, para isso, você precisa colocar aqui um e-mail para você receber. Então, aqui é um exemplo. Tá? Você coloca o seu e-mail aqui para você estar recebendo os dados dessa pessoa por e-mail. Clique em Avançar. Bom, e aí você clica em Assistente de Criação do Formulário. Tá? É bem simples, bem tranquilo. E aí, o campo que você coloca. Você tira o assunto, deixa só o nome e o e-mail. Tira o requerido. Nome e o e-mail é requerido. Mensagem. Não é requerido. Deixa a mensagem. E pronto. Tá? Nome, e-mail e mensagem. Tá? E só isso. E clique em Criar Formulário. Campos criados com sucesso. Pronto. Olha aqui. Já está o seu código aqui, o seu formulário. Tá? Onde você vai selecionar, vai copiar esse código. Você vai vir na página, tá? Que está sendo disponibilizada para você. Que é o arquivo index.html. Você abre ele no seu editor HTML, qualquer um. Tá? E aí, você seleciona o código fonte. Já deixei preparadinho aqui para você, para ser mais prático. Tá? Deixa eu colocar aqui. Onde está o início do código. Deixa eu achar aqui. Ver se ele salvou. Não, ele não salvou. Deixa eu abrir aqui novamente. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Aqui. Index.html. Vamos editar aqui. Bom. E aí sim. Aqui. Esse aqui está pronto. Ele foi modificado. Esse aqui é o código, tá? Do formulário. E aí, está escrito aqui, ó. Inicia aqui. Início do formulário. Tá? Ele inicia aqui. Você seleciona tudo isso. Até o fim do formulário. Até aqui, ó. Fim do formulário. Então, eu coloquei direitinho aqui para você saber que exatamente esse código correspondente a esse formulário. Então, você deleta, del, deletou, né? Ok. Pode clicar aqui para atualizar. Sumiu. Correto? Você vai clicar aqui e vai colar o código que você copiou aqui do link WS. Copia novamente. E vamos colar o código. Colar. Atualiza. Bingo. Olha aqui. Já está aqui o código. Você pode dar uma subidinha aqui. Pronto. E aí, você personaliza com as cores que você quer. Isso aqui é uma tabela. Então, você personaliza com as cores que você quer. Você pode selecionar toda a tabela. Colocar a borda. Enfim. Você pode fazer o que você quiser com esse formulário. Já está aqui prontinho para você. Tá? Então, quando a pessoa preencher esses dados, você vai receber por e-mail. E, aqui o mais importante. Você vai configurar um mini autoresponder. Que, na realidade, é uma resposta automática para esse... Quando a pessoa acessar esse seu... Perdão. Esse seu domínio aqui. Tá? Eu acho que cortou aqui o vídeo. Mas, não tem problema. Bom, eu colei o código aqui. Apareceu o formulário aqui em cima. Tá? Ok. Então, está dando para você ver. Então, você pode personalizar esse formulário aqui todo. Mudando. Isso aqui é uma tabela. Você pode mudar a cor, a letra e tudo mais. E, prontinho. E salvar ele. Tá? Ok. Bom, e agora você vai configurar dentro do link WS o que? A resposta automática. Então, você clica aqui em voltar configuração. Tá? Você clica aqui em... Configurar resposta automática. Olha que legal. Coloca o seu e-mail. O nome da pessoa que está enviando. O assunto. Tá? Você pode botar aqui renda extra. Ou, então, seu cadastro. Enfim. E, aqui você coloca. Simplesmente, você clica aqui. Presta atenção. Em e-mail usando HTML. E aí, eu disponibilizei mais uma surpresa aqui para você. Tá? Que esse arquivo aqui. E-mail automático. Link WS. Você simplesmente clica. Abre ele com o seu editor HTML. E, nada mais, nada menos, dentro desse e-mail. Tem o que? O site. A promoção para ele baixar. Baixar, no caso, aqui o Renda Software. E, adivinha, olha aqui. Mais uma vez. O seu banner aqui. Do seu subdomínio. Então, olha que interessante. Olha aqui. O seu subdomínio. Tá? Então, a pessoa vai receber. Ela não só vai ter o primeiro contato. O primeiro ponto de venda. O primeiro contato dela. Através. É... Do... Do... Do site que você vai direcionar tráfego. Que é esse aqui. Pode ser qualquer um. Você vai colocar um banner. Tá? Esse banner também já é disponível. Já está todo montadinho aqui na página. Tá? Você coloca esse banner. A pessoa pode acessar aqui. Ela preencheu o e-mail. Se ela não preencheu, ela tem a chance de clicar no banner. Se ela preencheu e não clicou no banner. Ela vai receber por e-mail exatamente essa mensagem aqui. Tá? E aí, você simplesmente tem mais outro ponto de clicar aqui. Que é o objetivo final. A pessoa clicar no seu subdomínio. Olha que legal. Tá? Já tem aqui. E aí, o que você faz? Você pega esse arquivo, que é chamado e-mail automático. Você pega o código dele todo. Seleciona o código dele todo. Perdão. Clica em copiar. Volta no link WS. Na resposta automática, você já clicou em e-mail HTML. E você cola todo esse conteúdo. Olha que legal. E clica em usar a resposta automática. E salva as alterações. Fantástico, não? A pessoa já vai receber ainda com o nome dela. Que já tem a variável que foi inserida aqui dentro. Tá? Aqui em cima, mais precisamente. Então, a pessoa vai receber personalizado. Que nem um autorresponder mesmo profissional. Tá? E você ainda vai poder ganhar aí mais um trocadinho. Vendendo o Renda Software. E agora entra um outro. Um último passo. Que eu vou passar agora. Tá? Então, até aqui tudo bem. Você já configurou. E você clica em gravar as alterações. E tudo mais. Já está salvo. Agora, o próximo passo. É você criar o site do Renda Software. Tá? Então, você volta novamente no XPG. Tá? Você sai. Tá? E você cria um outro site. Que pode ser, por exemplo. Renda Soft 10. Tá? Um exemplo. Coloca a senha. Faz todo o mesmo procedimento. Você cria o site. Renda Soft 10. XPG foi criado. Então, você cria um site amador. Todo o procedimento novamente. Clica em configurações. Dados pessoais. Quero publicar. Tenho certeza. Atualiza. Sai. Entra novamente. E pronto. E já está aqui. E aí, você copia. Novamente, o endereço. FTP. Abre o FileZilla. Ou qualquer outro gerenciador de FTP. Cria uma nova conta. Um novo site. Renda Soft. Um exemplo. Tá? Coloca o host. Tira aqui o espaço em branco. Coloca o usuário. A senha. Conecte. Bingo. Opa. Não conectou. Algum erro que a gente fez aqui. Vamos lá. FTP.xpg.com.br Renda Soft 10. Deixa eu confirmar aqui. Renda Soft 10. XPG. Vou copiar aqui. Para a gente verificar o erro efetivamente que houve. Clicar em conectar. Pronto. Conectou. Já está aqui dentro. Tá? E agora o que você vai fazer? Mais uma vez. Eu disponibilizei. Tá? Deixa eu fechar aqui. Ah. Meus documentos. Aqui. A pasta. Que é Renda Software. Onde já tem. O que? Você edita esse arquivo. Do Renda Software. E a página prontinha. Para você. E olha só. Outro ponto de apoio. Ou perdão. Outro ponto. De divulgação do seu subdomínio. É aonde? Aonde? Aqui. Aonde você vai editar. E colocar o link no seu subdomínio. Tá? Basta você clicar na imagem. E abrir as propriedades dela. E mudar. Para colocar o seu subdomínio personalizado. Então a pessoa vai receber no e-mail. Dela. Essa mensagem aqui. Tá? Já está padrão. Ela vai clicar nesse endereço. E vai cair para esse endereço aqui. Que é a página de venda. Já tem a data aqui certinho. Automática. Tudo certinho. Vai fazer o download. Para isso. Você precisa ter esse programa. E colocar no servidor. Eu não vou entrar em detalhes nisso. Já tem o manual pronto. Que eu mesmo fiz. Para a instalação e configuração do Renda Software. Então o primeiro ponto de divulgação é aqui. Que já está mais do que na cara. E. Olha aqui. Simplesmente. Aqui embaixo. Você tem. Opa. Aqui embaixo. Você tem o segundo. Ponto de divulgação. Então. Conta comigo. Você tem. Quantos pontos de divulgação? Você tem o ponto. De divulgação. Deixa eu sair daqui. Na sua. Página. Na página inicial. Que você vai divulgar. Tá. Que é nessa página aqui. Que é a página onde você vai direcionar o tráfego do Google AdWords. Você tem um. Uma forma de divulgação aqui do seu banner. Tá. Um contato. Vamos dizer assim. Com o visitante. Segundo contato. Pessoa preencheu o nome e-mail. Ela vai receber automaticamente. Esse e-mail. Onde ela tem. Aqui. O seu. Segundo ponto de contato. Tá. Aqui embaixo. Deixa. Eu acho que você. Tá cortando o vídeo. Deixa eu suspender aqui. Só um minuto. Pronto. Acho que aqui já dá pra ver assim. Dessa maneira. Pronto. Aqui. Ótimo. Então. Recapitulando. O primeiro ponto de contato. É aqui nessa página. Onde ela tem. A pessoa. Ela tem. Você gera tráfego do Google AdWords. Tá. Do Google AdWords. Para o seu site. Que. No caso. Você pode fazer esse aqui. Tá. Que é um exemplo. Esse aqui. Perdão. Tá. E o primeiro ponto de contato. É esse banner aqui. Que você coloca o seu subdomínio. A pessoa preencheu o formulário. Ela vai receber essa mensagem aqui. Pra baixar. Pra acessar o site do Renda Software. E vai ter o segundo ponto de contato dela. Que é exatamente. Esse aqui. Agora você tá vendo. Ok. Esse é o segundo ponto de contato com o seu subdomínio. Isso pra gerar mais venda pra você. Lembrando que isso aqui é só uma sugestão. Tá. Essa sugestão é de uma afiliada. Minha que tá fazendo venda todos os dias. Então. Eu decidi compartilhar. Ela me autorizou pra isso. Inclusive ela tem. Ela já deu o depoimento dela. Compartilhar. Essa forma que é super simples. Que qualquer pessoa pode fazer. Então esse aqui é o segundo ponto de contato. Tá. E o terceiro ponto de contato. Que é duplo. Que é. Quando a pessoa clicar. Ela vai receber essa mensagem por e-mail. Vai clicar no site que você criou. E vai ter outro ponto de contato. Que eu já perdi as contas já. Acho que é o quarto. Que é esse aqui. Ok. Que é esse banner. Que você vai personalizar. E no final da página também. Tem. Aí o outro ponto de contato. Perdão. Que é esse aqui. Tá. E com isso você. Tem duas formas de monetizar isso aí. Não só. Ganhando um trocadinho aí. Vendendo renda software. Mas principalmente. Ganhando a gorda comissão inicial. De 49,90. De todas as pessoas que comprarem. O SGDA. Através do seu subdomínio. Então olha que fantástico. Então essa é uma maneira simples. Tá. E prática. De você divulgar. Tá. O seu subdomínio. Através dessa forma. Sem ter nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de restrição. Tá. Então agora. A parte mais simples. É transferir todos os arquivos para o servidor. Vamos lá então. Bom. Então aqui eu já tenho. Os dois servidores. Os dois. As duas contas. O Renda Hoje. Que é onde eu direciono. O tráfego do Google AdWords. E o Renda Software. Para a pessoa baixar e tudo mais. Então aqui no Renda Hoje. Eu vou conectar nele. Pronto. Vou entrar aqui na pasta. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Foi só um exemplo. Tá. E vou entrar na pasta. Aqui um exemplo. Vou pegar esse arquivo aqui. Que é a página principal. Mais uma vez. Deixa eu abrir aqui. Só para poder conferir. Te mostrar também. É a página aqui principal. Onde você vai gerar o tráfego do Google AdWords. Você vai pegar esse arquivo. Index.html. E vai arrastar. Para. Dentro do servidor. E vai substituir. Se você acessar agora o endereço. Já lembrar qual é o endereço. RendaHoje10.xpg.com.br Vamos acessar. Vamos lá. RendaHoje10.xpg.com.br Pronto. Bingo. Já está no ar. Olha a data aqui. Já tem um script que mostra a data. Perfeitinho. Prontinho. Para você colocar no ar. E aí. A pessoa. Ela clicando aqui. Você vai logicamente alterar. Ela vai receber por e-mail. Aquele e-mail padrão. A única coisa que você precisa alterar naquele e-mail. Deixa eu abrir aqui. Para mostrar. Passo a passo. Para que não tenha nenhuma dúvida. É você alterar o endereço lá no final. Do outro site que você vai criar do RendaSoft. Você altera esse endereço aqui. E logicamente altera esse banner também. Que esse é o e-mail que a pessoa vai receber. Pronto. E agora você. Efetivamente. Acessa agora a pasta RendaSoft. E o site do RendaSoft. Então você abre o FileZilla. Por exemplo. Clica aqui no RendaSoft. Que é RendaSoft 10. Clica em conectar. Aborta a conexão. Está aqui. Essa aqui é a página do RendaSoft. Eu vou clicar e arrastar. Para lá dentro. Vou substituir. E se eu acessar agora. O endereço que eu criei. Que é www. RendaSoft 10. XPG.com.br Ele. Automaticamente. Já está no ar. E olha só. Com o meu banner aqui em cima. Aonde a pessoa vai receber por e-mail. Aquele link. Para acessar esse site. Se ela clicar aqui nesse banner. Por curiosidade. Olha o que vai acontecer. Abra em uma outra janela. O que? O seu subdomínio. Que você já configurou. Seu nome. . Ganhardinheiroagora.com Dessa maneira. Tá. A pessoa vai ler a página. E tudo mais. Vai clicar aqui. Para baixar o RendaSoft. E mais uma vez. Eu não fiz o upload. Do RendaSoft. Para o servidor. Isso não é explicado aqui. Isso é explicado. No manual do RendaSoft. Que é disponibilizado. No endereço. www. Renda. Software. Renda. .com Dentro desse site. No final do site. Deixa eu colocar aqui. Logo. Para não ter dúvida. Dentro do final desse site. Esse aqui é o meu site. Do RendaSoft. Tem um manual completo. Passo a passo. Aqui no final. Lá embaixo. Deixa eu voltar aqui. E. Senão você não vai ver. Pera aí. Esse é o site. Tá. Do RendaSoft. No final do site. Aqui. Manual completo. Completo. Pronto. Esse aqui é o manual completo. Do RendaSoft. Tá. Onde você pode. Estar tirando as suas dúvidas. De como fazer. Aí a. O upload. Para o servidor dos arquivos. Tá. Qualquer dúvida. Tem o manual aqui. Todo prontinho. Passo a passo. Tudo. Tá bom. Tá bom. E para finalizar. O último ponto. De contato. Que a pessoa tem. Com o seu subdomínio. Tá. É. Através. Aqui. Desse último banner. Que está aparecendo aí no vídeo. Tá. Que é esse aqui. Que é o final. Que também. Se a pessoa clicar. Ela vai. Ser direcionada. Para o seu subdomínio. Já tem a frase aqui. A que já foi posto. Um contador de visitas. Você pode alterar. Todo esse site. Como você quiser. Isso aqui. É um contador de usuários. Online. No momento. Bem interessante. Para você ver quantas pessoas estão online no momento. Ou seja. E você pode. E o melhor de tudo. É que você pode personalizar o site. Da maneira que você quiser. Se você entender. Você pode colocar o Google AdSense. Aqui nas laterais. Enfim. Você pode personalizar. Da maneira que você quiser. Então. Lembrando. Mais uma vez. Tá. Isso aqui. Foi. Somente. Uma demonstração. De como você pode. Utilizar. Tá. Da maneira que eu ensinei. Criar um site gratuito. No XPG. E. Divulgar o seu subdomínio. Então. Exatamente dessa maneira. Como mostra o desenho. Tá. Que funciona. É uma maneira muito inteligente. De se trabalhar. Como você viu. É um procedimento todo simples. Que você. É. No máximo. Demora. Creio que uma hora. Se você for bem lento. Para poder fazer todo esse procedimento. Passo a passo. Para não ter erro. Editar e tudo mais. Quer dizer. Em uma hora. Uma hora e pouco. No máximo. Você coloca no ar. E. Sendo que isso é uma sugestão. Tá. Efetivamente. Nas próximas. Aí. Videoaulas. Eu vou estar disponibilizando. Vocês vão receber o link direitinho. Ah. Para. Como você pode fazer isso com um blog. Tá. Também gratuito. Bem interessante. E. Você pode fazer. Se você já tem um site. Já tem um website. Melhor ainda. Porque você pode. Editar o conteúdo. E colocar o conteúdo. O importante. Sempre. É o seguinte. É você ter um banner. Sempre. Na parte de cima do seu site. Que é um banner. Que joga. Para o seu subdomínio. Tá. Aqui é o seu site. Tá. Então. Você precisa ter. É. Se você já tem um site. Você quer fazer essa atualização. Você coloca. Um banner aqui em cima. Para ganhar dinheiro agora. Um banner. Aqui embaixo. Para ganhar dinheiro agora. Tá. Ah. E se você ainda quiser fazer uma coisa mais. Potencializada. Você põe. É. Um banner assim. Em pé. Aqui nas laterais. E outro banner aqui também. Só se você achar necessidade. Tá. Se não. Já é o suficiente. Você ter dois banners. Simplesmente. Tá. E. O que você vai fazer. Esse aqui é o seu site. Você vai simplesmente. Agora. Em vez de. Você pode criar a conta no Google AdWords. Normalmente. Vou passar aqui rapidamente. Algumas dicas. Só para a gente não poder. Estourar aí muito tempo. Da gravação. Você joga o tráfego do Google AdWords. Para o seu site. E do seu site. A pessoa clica. Nesse procedimento todo. Para o seu subdomínio. Ok. Quanto mais visitas. Mais visitas no seu subdomínio. E mais vendas. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Tá. Se você for muito ruimzinho. Nesse processo. Tá. E fizer apenas uma venda por dia. R$ 49,90 que você pode ganhar. Uma venda por dia só. R$ 49,90 vezes 30 dias. Você tem nada mais nada menos do que praticamente R$ 1.500. Somente com uma venda por dia. Utilizando em casa. Utilizando essa forma de divulgação aqui do Google AdWords. Minha dica agora. Minha dica agora. É a seguinte. Volte esse vídeo. Tá. Veja quantas vezes você necessitar. Tá. Ele está realmente muito bem explicado. Pause nas horas que você achar necessário. Pausar o vídeo para você entender. Tá. E coloque em prática imediatamente para que você tenha sucesso. Assim como graças a Deus já estou tendo sucesso com essa oportunidade. Tá. Com esse sistema. Com o sistema ganhar dinheiro agora. Tá. Ele é apenas um dos meus projetos na internet. E simplesmente é um projeto que funciona para qualquer pessoa. Desde que você esteja apto, disposto a aprender uma atividade nova. Aprender a se tornar um empreendedor na internet. Que é isso basicamente o que você precisa a partir de agora. Ok. E para a gente finalizar. Estude o conteúdo do sistema ganhar dinheiro agora minuciosamente. Tá. Passo a passo. Crie uma conta no Google AdWords com faturamento. Pós-pago ou pré-pago. Lembrando que se for um faturamento pós-pago. Você pode utilizar o cartão de crédito Mega Bônus. Dentro do SGDA do sistema ganhar dinheiro agora. Eu ensino como fazer isso passo a passo. Ou através de boleto você também pode adquirir a conta do Google AdWords. Lembrando que com o cartão de crédito Mega Bônus no caso. Eu ensino dentro do sistema como você pode fazer isso gratuitamente. Gratuitamente. Inicial. Inicialmente. Perdão. Tá. Então mais uma vez. Sucesso para você. Aproveite essa videoaula grave. Espero que você ponha em prática tudo isso que eu ensinei. Realmente são conceitos fantásticos. São conceitos muito importantes. Tá. Que literalmente me permitiram. Me permitiram ter uma renda muito interessante proveniente da internet. Uma renda que hoje. Graças a Deus. Grandes empresários aí. Donos de empresa. Não tem a renda que eu tenho. Simplesmente trabalhando em casa. Com um computador apenas. Tá bom? Sucesso mais uma vez para você. Espero que você aproveite. Essa dica. Coloque em prática. E a gente se vê em breve. Um abraço. Tchau, tchau.